E aí galera do canal Android 2014 Maniacus, vamos continuar aqui com a série de Gangstar Vegas E eu já percebi pessoal que eu tenho muita pouca vida aqui ó E eu vou comprar é novos kits médicos Então vamos lá, pra loja Aqui ó, kit médico Equipado, comprar 5 mil Comprar mais outro Eu possuo 3 de 10, comprar, 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 comprar Pronto, comprei Agora tá no máximo possível pessoal, nosso kit médico Vamos pra loja aqui, pra loja não, pra cidade E vamos pra próxima missão agora Problemas prováveis Enquanto se converem Karen para um drink casual você merece Iniciar Vamos ver né, se é uma missão ou uma submissão Então bora lá Iniciar Oxe, não tá indo não é Problemas prováveis Now Mickey the Wild was this uppity little puff with a sudden One arm freakishly shorter than the other So he decides... Yeah, yeah, fuck it, let's drink Yes Raise them What's the matter, kid? Come on, Jason, let's celebrate You need champagne in your mouth and a couple of perky chits in your face Forget the skanks, forget the skanks that work for me Forget the skanks that work for me, we're taking you to sensation, my treat Caramba pessoal, o bagulho ficou doido aqui E elas me abandonaram Agora tem que sair matando todo mundo Mate o... Mate os capangas de Frank Só falta um aqui pessoal Pronto Vem até aqui, eu te dou cobertura Ah, vai lá, pra lá Você me... Quase fez eu morrer aqui Me abandonou Vamos, vai daí Vamos ver a cobertura dela We got a plan? Yeah, shoot at the assholes Come on, Patrick You motherfuckers Suck, lad, you fucker fuck What are you doing? I'm giving those backers to what for Is that the best you got, you ugly bag of spiders? Caramba, a coisa ficou séria aqui pessoal Que agora é comigo, a mulher da velha ficou doido My Jotty was whacking nowhere twops like you When you were just a mistake and a cocktail waitress in his belly You're talking about your husband, right? Your dead husband? The one who took you in That you were too drunk to see You still believe that story That I was passed out in the bathroom When Jotty went down That I was too drunk to drive him to the hospital? Ha! Who do you think ordered the hit, Vera? Yeah, right But you had the power to order anything more than a pizza back then I had the bag in the full-fledged Oh my God, we killed almost everyone here guys We're going super well in this mission It's not the same thing I'm going to die Grenade? What the fuck? Jason, grab some of these Oh my God I'm going to die, you fucking bitch of shit What the fuck? Oh my God Como seu acolhador, eu preciso te lembrar que este clube retorna uma grande parte da sua renda! Como seu boss, eu preciso te dizer para você fechar e tirar! Um lugar foi em outro! Aí! Não, nem chega lá! Que granada filha da mãe! É, infinita mesmo! Caramba! Estou tentando jogar o máximo possível de esforço aqui! Não vai! Olha! Nossa! Meu filho, se levanta daí, vai! Não! Já joguei granada de trás! Não vai! Então, vamos com a arma mesmo que é mais fácil! Aí! Acabamos com ele, eu acho! Karen! Estou bem! Fique-a fora daqui! Fique-a fora! 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 Fique-a Fique-a fora! Fique-a fora! Ai, tomei-lhe uma porrada a moça, hein, coçó. Vamos ver o que vai acontecer aqui, hein. A coisa ficou muito séria mesmo. Aí, ó, a gente conseguiu. E eu pensando que ia ter mais coisas, problemas prováveis com participação de Vera, concluído. É isso aí, pessoal. É, quem gostou aí do vídeo, não se esqueça de curtir. É, se inscreva no nosso canal, porque a gameplay vai continuar. Eu vou até o fim da série, até o fim do jogo, com muitos gameplays ainda. E quem gostou aí, dá o curtir, não se esqueça de dar seu like. Beleza? Então, pessoal, até a próxima missão. Valeu. Fuuu.